Olá meu povo, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou ensinar vocês como eu colo a minha lace. Bom, vai ser algo mais rápido e tal. Eu sei que você já deve ter visto aí no Instagram, no TikTok, nas redes vizinhas, vários métodos de colar lace, peruca, enfim. Eu vou mostrar o jeito que eu utilizo, que é o jeito mais tradicional que as drags usam, entendeu? E a minha experiência, porque eu sou um homem careca, né? Eu sou um cara calvo, eu raspo minha cabeça diariamente. Eu já tenho dois dias que eu tô de folga, então não raspei a minha cabeça. Então hoje eu vou mostrar pra vocês o básico do básico do básico que eu faço pra colar a minha lace. Primeiro que eu não utilizo cabelo no dia a dia, eu não saio pra festa de peruca ainda, né? Mas quem sabe um dia. Então assim, as minhas produções são pra ficar dentro de casa. É pra tirar uma foto, gravar um vídeo pra vocês. Então eu vou mostrar basicamente o que eu faço e que funciona muito bem pra mim, certo? Primeiramente você vai higienizar a sua testa. Você pode estar utilizando água micelar e até álcool. Se for um álcool mais baixo, entendeu? De 50%, 60%. Álcool de 90%, por aí, eu não indico. Que vocês podem ter queimadura, tá certo? Então primeiramente vocês vão fazer isso. Vai higienizar a área da cabeça de vocês. Bom, eu tô usando álcool. Entendeu? É algo rápido. Eu tô com a ajuda de um espelho aqui pra me auxiliar. Só pra ter uma noção do que eu tô fazendo. Se vocês forem fazer uma colar a lace 360 graus, então é indicado vocês também passarem por aqui. Mas isso se vocês forem fazer esse tipo de colocação. No caso que é só a parte frontal, não tem necessidade de você higienizar, retirar a oleosidade desse lado. Entendeu? No meu caso, eu só colo a borda da lace. Eu não colo o resto da cabeça. É somente a borda. E outra coisa, dá o uso é touca. Porque começou careca, não tem necessidade. Agora sim, no caso de vocês, que vocês têm cabelo e tal, vocês podem colocar uma touca da sua preferência. Faz a higienização da área, entendeu? E depois vocês fazem a aplicação. Depois que eu faço o processo de higienização, eu utilizo fita adesiva pra fixar a prótese na cabeça. Então, eu pego a fita adesiva e dou uma volta na cabeça. E aproveitei que eu fiz essa área aqui, eu vou tentar dar uma levantada na sobrancelha, porque minha sobrancelha é baixa e eu utilizo a fita adesiva também. Prontinho, agora que eu coloquei a fita adesiva, dei uma leve levantada nas áreas das têmporas e também toda a parte frontal pra dar uma levantadinha no meu olhar, porque meu olhar é caído. Prontinho, agora que você já colocou a sua peça, você tem que levar em consideração uma coisa. Você vai medir quatro dedos e vai posicionar a sua lace, certo? Tendo como referencial o meio da testa pra sua lace não ficar nem torta e nem pra trás demais pra você não ficar com um testão, certo? Prontinho. Lace posicionada, vocês vão utilizar agora grampo pra tá fixando essa lace na sua cabeça, certo? Eu tô utilizando o grampo de penteado e vocês vão posicionar a parte de trás aqui por dentro da faixa de fita adesiva que vocês colocaram. O que que isso vai acontecer? Isso vai te dar mais fixação, entendeu? Caso você vá pra rua, vá numa festa e tal, e caso você dance, a lace ela não solte tão fácil, certo? Existem produtos no mercado que já fazem esse processo de fixação, que é aquela, eu acho que é hair grip, que é aquela faixa assim de silicone que você coloca na cabeça e a lace ela fica presa. No meu caso, eu não tenho ela e eu me sinto mais seguro assim. Assim, eu passo a fita adesiva e posiciono os grampos por dentro da lace junto à fita adesiva pra me dar mais segurança. Sua lace agora, ela vai ficar mais fixa na cabeça e ela não vai sair tão fácil. Você pode bater cabelo, pode fazer o que for, que ela não vai sair fácil assim, tá certo? Prontinho, agora a gente vai fazer, a gente vai colar a nossa lace. Eu utilizo esse tipo de cola aqui, essa cola de unha postiça, ela é bem fraquinha, entendeu? Então ela não vai me ferir, colar muito minha testa, ela sai fácil. Então, no meu caso, eu tenho uma boa experiência com ela, então vale muito a pena na minha experiência, entendeu? Se você já utiliza outro tipo de cola, legal. Eu faço um teste, toda vez que eu compro esse tipo de cola, eu faço um teste atrás da orelha pra ver se eu tenho algum tipo de reação elétrica. Não tendo reação elétrica, eu colo minha lace, faço meus vídeos, minhas fotos, sem problema algum, tá certo? Então, eu vou fazer o que eu estou fazendo, eu vou fazer o que eu estou fazendo. Lace colada, agora você vai finalizar a sua pele, caso você for sair ou algo do tipo. Eu vou passar uma base aqui só para vocês terem uma noção de como vai ficar a finalização da pele junto a lace, certo? Aí você utiliza a sua base da sua preferência. Eu uso muito a base da Boca Rosa e eu gosto muito dela. Depois que vocês passarem a base, vocês vão certificar se a tela está bem coladinha, entendeu? Eu percebi que nesse caso aqui, ela ficou um pouquinho descolada. Então, é só você aplicar com calma que vai funcionar muito bem. Ah, outra coisa, não tem necessidade de você colocar a faixa. Porque como a cola é instantânea, não vai precisar você fixar nada na sua testa aqui, ela já está colada mesmo. Agora que vocês já fizeram a colagem da sua lace, já passou a base, certificou que ela está bem coladinha, você vai ajeitar o Baby Hair. Essa lace aqui eu utilizei ontem, então ela está com resíduo de cera, então não vai precisar eu passar muita cera modeladora para eu fazer o Baby Hair. Ah, outra coisa, eu não sei fazer Baby Hair, viu? Eu dou uma disfarçadazinha na raiz. Não sou igual a vocês que fazem um Baby Hair belíssimo, viu? O meu já é mais... Como a gente fala aqui na Bahia, armengado. Já finalizou o seu Baby Hair. Você vai dar uma finalizada nos seus cachos. No meu caso, eu uso esse creme da Scala mesmo. É um creme baratinho, para passar na sua lace orgânica, entendeu? Não adianta você gastar com um produto muito caro, porque como a fibra, ela é uma fibra plástica, ela não vai ter muita interação de tratamento. É somente para você dar emolência, para que ele fique mais natural, com mais brilho, mais soltinho, mas não tem comprovação científica que nenhum tipo de creme vai interagir da mesma forma do que um cabelo humano, entendeu? Cabelo orgânico, bioorgânico, biovegetal, é um plástico no final. Então não tem necessidade de você gastar com um produto mais caro. Prontinho. Agora que você já fez todo esse processo, eu estou sentindo que eu estou com a cara muito pálida, muito branca. Então eu vou fazer um leve contorno, eu estou usando esse mix de paleta da Ruby Rose, entendeu? Prontinho pessoal, esse é o resultado final de como eu colo a minha lace, entendeu? É um procedimento mais rápido, é desse jeito que eu uso, quando eu vou fazer fotos e vídeos aqui para vocês. Esse método é maravilhoso para vocês também fazer rabo de cavalo, ela está bem fixa, vale muito a pena. No meu caso e na minha experiência, é esse método que eu utilizo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande beijo, curte, compartilhe esse vídeo, mostre para o que você gosta e tal. São conteúdos novos aqui na internet, principalmente para material de lace orgânica, biovegetal e tal. Então eu queria agradecer muito vocês por isso, viu? Um grande beijo. 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 Um grande beijo.